O governo do estado anunciou hoje que falta dinheiro para quitar os aluguéis sociais e por isso não há previsão para pagar as parcelas de outubro. Desde ontem, famílias bloqueiam totalmente a RS-118 em Sapucaia do Sul, em protesto por causa dos atrasos. Moradores bloquearam os dois sentidos da RS-118 no quilômetro 2 em Sapucaia do Sul. O trânsito foi desviado por dentro do bairro Capão da Cruz. Ruas estreitas viraram passagem de caminhões. Não deu para dormir, é uma madrugada inteirinha. 928 famílias foram retiradas das margens da estrada em 2012. A promessa era de uma casa nova. Enquanto isso, receberiam um aluguel social de 500 reais. Mas eles reclamam dos atrasos. Prometeram para nós, não iam atrasar aluguel, iam dar aluguel direitinho para nós. E agora o que está acontecendo aí, né? A gente tem que estar tirando da boca, passando fome em casa, né? Para poder botar no aluguel, para a gente ficar até mais no dia. Só que agora eu não tenho de onde tirar, não tenho. A Secretaria Estadual da Fazenda garante que quitou os aluguéis de agosto e setembro. Mas admite que as parcelas de outubro estão atrasadas e que não há previsão para o pagamento. Só a primeira parcela que seria paga no início do mês, totaliza mais de 195 mil reais. Por mês, o Estado gasta 450 mil reais. No lugar das antigas casas, hoje, está o lixo. A desocupação foi realizada para a duplicação da rodovia. Mas nada mudou por aqui. Viu fazer a faixa maior e arrumar a passarela, arrumar isso, arrumar aquilo. O que fizeram ali? Nada. Seu João mora na região desde 78 e já perdeu as esperanças de ver a segunda pista da 118. Acho que eu vou morrer e não vou ver a faixa duplicada.